Essa dica é para você que possui uma ficha dourada, SL100, SL100 papais, que utiliza este trinco aqui, chamado de let bolt, esse formato de trinco, outra aba de segurança, e está tendo dificuldade na hora de fechar, na hora de fechar, o trinco está batendo aqui, e não desliza, que ele tem que deslizar, ele não pode ficar batendo seco aqui, senão acaba danificando o mecanismo do trinco. Aí, para fechar, você tem que fazer o quê? Abaixar aqui a maçaneta, tá vendo? O que, assim, não está certo, para você fechar, é só, tem que só empurrar a porta, e esse trinco aqui, ele retrai e desliza, só que nesse caso aqui, ele está batendo seco, tá vendo? E aí, é necessário você baixar a maçaneta para poder estar efetuando, trincando a porta. A mesma coisa acontece quando você vai fechar, quando você está saindo, ele fica batendo ali, e aí a maçaneta está desabilitada, porque ela sobe linda para abrir. E aí, muitas vezes, para você trancar, você tem que bater forte, que é o que vai danificar o trinco, ou utilizar a senha ou cartão, para poder estar habilitando e fechando. Trancado. Vamos abrir. Então, vamos mostrar aqui, ó, como resolver essa situação, trinco, não está retraída. É uma dica bem simples, o que você vai precisar ter? Um WD, está vendo? Um WD. Aí, aqui você vai... Baixar a maçaneta da fechadura, aqui, ó, e lubrificar o trinco com esse WD. Vamos ver se a gente vai conseguir fumar a gente, lubrificando esse trinco. Vamos ver aqui. A gente está lubrificando, mostrando aqui, ó. Isso é causado porque sujeira no trinco, está vendo? Tem tinta, você faz reforma, a poeira acaba acumulando aqui dentro e resseca o mecanismo. Então, você ir lubrificando, vai estar resolvendo aqui, ó, essa questão de estar tendo que... Você está tendo que habilitar a maçaneta como se estivesse trancando para poder fechar a porta. Olha só. Pega a pontinha do WD aqui, ó. Lubrifica. E aí, você baixa também a maçaneta. Baixa a maçaneta e lubrifica também aqui, ó. Pena. Você vai ver que o trinco vai deslizar sem resistência nenhuma, ele vai retrair, ó. Tá vendo? Corretamente. A trava de segurança está certinha, ó. Ela não entra para dentro do batente, ó. Você pode observar, ó. Ela para. E apenas o trinco desliza para dentro. Olha só. Sem dificuldade nenhuma. Então, essa dica é sempre que você tiver uma reforma, tiver reforma também em outros apartamentos, em outras casas que tiver muita poeira, você lubrifica o trinco, esse let bolt, para ter uma vida longa e não danificar o mecanismo. Olha só. Vamos fechar sem a necessidade de habilitar a maçaneta para abrir. Trancou. Agora, só puxar aquela tranca. E é essa a dica. Essa dica serve para todo mundo que utiliza esse tipo de trinco. De let bolt.